Música Há quase 20 anos, Isolete Maria Leal trabalha como agente comunitária de saúde no bairro Forquilinhas, na cidade de São José, na Grande Florianópolis. Uma profissão que exige dedicação e que serve como elo de ligação entre os serviços de saúde e a comunidade. O trabalho do agente comunitário é focado na família. Então a gente faz o que? A gente vai visitar as famílias. De preferência a gente quer que a família abra o portão e a porta para a gente poder entrar. Para a gente poder conhecer o que está se passando nessa família. Se ela está bem, se ela não está. Se precisa de algo que a gente possa extrair lá do posto para levar a essa família. Tu participa da vida do paciente. Tu és psicólogo, tu és médica, tu és enfermeira. Tu és tudo ali para aquela paciente. Entendesse? Até para um curativo, eles vêm e perguntam. É bom isso? É bom aquilo? E a gente vai ensinando aos pacientes o que é bom e o que não é. Isolete foi uma das participantes da 14ª edição da Capacitação de Agentes Comunitários de Saúde, promovida pela AMUC, a Associação Brasileira de Portadores de Câncer. Durante o evento, realizado no plenarinho da Assembleia Legislativa, profissionais da saúde, como médicos especializados na doença, repassaram informações sobre prevenção, diagnóstico, nutrição e hábitos saudáveis de vida. O objetivo da capacitação é levar conhecimento qualificado e técnico para os agentes para que eles possam levar à população e para que eles estimulem também a prevenção, o autocuidado da população. Porque quanto mais cedo forem diagnosticados os cânceres, maiores as chances de cura. Então é super importante que a pessoa receba esse conhecimento sobre como cuidar-se, como prevenir, como fazer seus exames, como manter em dia, como buscar resultado. E toda essa informação é levada na casa dela através do agente comunitário. Jurema é diretora voluntária da AMUC e coordenadora dos cursos de capacitação, que são realizados em parceria com as prefeituras. Desde que os cursos começaram a ser realizados em 2012, mais de 3 mil agentes foram capacitados. Este programa, nós temos muito carinho por ele, porque nós descobrimos também que o que a população quer é ouvir pessoas reais, pessoas que vão até ela, que conversam com ela e não personagens de livros e de novelas. Então os agentes são as pessoas mais qualificadas para conversar com a população. Pela capilaridade, porque eles chegam em todos os lares, pelo acesso, porque as pessoas recebem os agentes e porque eles conhecem a realidade da saúde da sua área de atuação. É importantíssimo capacitá-los. Entre os agentes comunitários de saúde, a importância dos cursos de capacitação é reforçada. Quando a gente vem nessa capacitação, eles sempre passam para a gente conhecimentos além do que a gente já conhecia. Eles abrem os olhos da gente para mais além. É muito importante porque às vezes a pessoa está lá, não faz um preventivo, não faz a mamografia. Então a gente conhecendo aqui, sabendo tudo o que está se passando aqui, a gente leva para a família. E cativa aquela família para ir no posto de saúde e fazer um preventivo. Vamos lá, vamos no médico, marca o médico, faz uma mamografia, entendeu? Para a gente pegar a família, que é o foco.